E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, bem atrás aqui tem uma cruz, tá? Entraram em contato comigo e contaram para mim o que aconteceu nessa estrada aqui, tá galera? É uma história bem triste, certo? E galera, o rapaz que entrou em contato comigo tem uma antena aqui, tá? E ele veio fazer manutenção esses dias com o parceiro dele, tá? O pessoal da área rural ligou para ele e ele veio fazer a manutenção aqui e já era tarde, estava escurecendo já, certo? E quando eles saíram daqui já estava mais tarde. Ele falou para mim que o que ele e o parceiro dele viram, meu, eles falaram que pegaram o carro e saíram daqui correndo de medo. Eles viram uma moça bem do lado da cruz que tem ali, tá? E a história daqui, galera, eu estava conversando com os moradores aqui da área rural, é uma história triste, tá? Essa cruz ali, galera, que tem ali, ela foi colocada em homenagem a uma moça que morava aqui, certo? O que aconteceu com essa moça? Ela tinha um rapaz que ele queria muito ela, queria ficar com ela, só que ela não dava atenção para ele, ela não queria namorar com ele, sabe? Não tratava ele mal, mas ela não queria nada com ele, entendeu? E essa moça, ela acabou se envolvendo com outro rapaz do outro lado ali, certo? Os moradores contaram para mim, eu vou passar para vocês do jeito que eles passaram para mim. Ela acabou se envolvendo e começou um namoro com esse rapaz. E esse outro rapaz que gostava dela, ficou sabendo. Galera, aí um certo dia, essa moça, ela estava trazendo, ela morava para aquele lado ali, tá? Ela estava trazendo a marmita para o pai e para o irmão dela, que trabalhava aqui na área rural, certo? Ela estava trazendo a marmitinha deles e ela estava passando por aqui. Aí esse rapaz, ele seguiu ela de carro. Então, a hora que ele chegou aqui, galera, ele deu mais de 30 canivetadas nela. Ele golpeou ela com mais de 30 canivetadas, canivete pequeno assim, e sumiu, sumiu. Mas descobriram que foi ele, tá? Só que ele sumiu, galera. Agora eu não sei se esse rapaz está preso, tá? Eu estou contando até onde o pessoal falou para mim, certo? Ele desferiu vários golpes de canivete nessa moça aqui e ela faleceu bem aqui. Aí o pessoal colocou aquela cruz ali, tá? Mas antes desse rapaz que fez a manutenção aqui dessa antena entrar em contato comigo, falando que viu uma moça certinha aqui, ele e o parceiro dele, eu conversei com o pessoal aqui, galera. O pessoal disse que o pessoal que passa por essa estrada aqui, também andam vendo uma mulher aqui, ó. E é bem do lado dessa cruz, aparece e some, certo? Então, galera, eu decidi vir aqui, andei bastante para vir até aqui, tá? Eu estou com o K2... A hora que eu parei a moto aqui, galera, já dá para sentir uma energia daqui, tá? Dá para sentir uma energia perto da cruz. Então, eu vou passar o K2 lá. Se der presença de espírito, a gente entra em contato no Spirit Box para descobrir se é o espírito dessa moça que está vagando por essa estrada aqui e precisando de alguma ajuda, beleza? Ó, você que está chegando no canal agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever, se junte à nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Galera, os vídeos agora são de segunda a sexta, sempre às duas horas da tarde, tá? Ativem o sininho aí para vocês receberem as notificações, tá bom? E eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram. Se vocês quiserem ficar por dentro do canal, sigam o Instagram lá também, tá? Sejam todos bem-vindos. E, galera, se vocês não receberem as notificações às vezes, chame eu lá no WhatsApp, salva o meu número, chame eu no WhatsApp que eu vou salvar o número de vocês e vou enviar os vídeos novos para vocês. Beleza? Então é isso, galera. Vamos lá e vamos ver se nós descobre alguma coisa aqui hoje. Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá. Vou deixar a moto aqui, estava fazendo a apresentação bem nela, tá? Galera, essa moça, ela morava para aqueles lados ali, certo? Eu estava conversando com o pessoal aqui da área rural. Eles contou tudo para mim certinho essa história. Passei para vocês já, tá? É uma história triste, galera. Deixa a opinião de vocês aí, certo? Só que o pessoal que entrou em contato comigo foi os rapazes que vêm fazer uma manutenção nessa antena aqui, tá? Os moradores daqui ligaram para eles porque eu acho que estava dando um problema. Tinha alguma coisa dando um problema aqui. Aí eles vieram. Só que eles chegaram aqui tarde, galera. Eles saíram mais tarde ainda. Aí ele falou para mim, que ele é inscrito do meu canal, ele já conheceu o meu canal. Ele falou para mim que a hora que eles estavam saindo, ligando a caminhoneta ali para sair, eles viram certinho uma moça. Eu vou mostrar a cruz ali para vocês, tá? Bem na cruz e sumiu. Ele falou, Ricardo, olha, eu não tenho, eu não sei nem te explicar, cara, mas eu só sei que eu e o meu, e o meu, o meu parceiro que estava comigo, o parceiro dele de trabalho, viu também. Foi os dois que viu. Ele falou, meu, ele pegou a caminhoneta e saiu daqui tremendo de medo. Eles falaram que saiu daqui apavorado, certo? E o pessoal daqui, galera, eu cheguei, conversei com o pessoal, né? E eles relataram para mim, contaram a história, e eles relataram que algumas pessoas dizem ver uma moça bem do lado dessa cruz aí, certo? Então vamos lá, galera. Eu vou ligar o K2 aqui já, ó. Vamos ver, ó. Ó, galera, parado o K2 por enquanto, ó. Então vamos se aproximar ali da cruz. Se der um pico aqui no K2, a gente sabe que tem presença de espírito, né? E liga o Spirit Box para descobrir se essa moça está aí mesmo, se ela está precisando, se ela está querendo falar alguma coisa ou precisando de alguma ajuda, beleza? Vamos lá, então. Vem comigo, hein? E deixa o like aí, tá, galera? Deixa o like aí. O like de vocês ajuda muito o canal, tá? É muito importante o like de vocês, beleza? Eu andei bastante para chegar até aqui, tá? Muito obrigado de coração, hein? Vamos lá. Ó, eu sou o Ricardo Alves, tá? Eu peço licença aqui do local, certo? Eu vim aqui com todo o respeito, vim fazer um vídeo e tentar ajudar. Fiquei sabendo a história desse local aqui, tá? Uma história muito triste. E eu estou aqui só com a intenção de ajudar. O K2 está parado ainda, galera. Vamos lá, então. Deixa a moto ali, não tem problema, não. Ó, a cruz é essa, galera, ó. Aí, depois que aconteceu isso com ela aqui, diz que foi bem aqui mesmo, tá? O rapaz ficou sabendo que ela estava com... Ela estava... Conheceu outro rapaz e estava namorando e ele veio e deu várias canivetadas nela aqui. O pessoal falou que foi mais de 30, certo? E ela falava que ela não queria nada com ele, entendeu? Só que daí ele descobriu isso e... Nossa, tem um bicho aqui em mim. Ele descobriu isso, galera, e não aceitou, entendeu? É complicado, né? Deixa a opinião de vocês aí, ó. Eu vou se aproximar ali. Tem bastante santos ali, parece. Tem uns terços também. Bom. Ó, o K2 está parado ainda, ó. O K2 não deu sinal desde a hora que eu liguei, tá? Ó. Eu fiquei sabendo da história aqui, ó. Se tiver o espírito... Opa, olha isso aqui, ó. Impressionante, ó. O K2 deu um pico aqui, ó. Isso. Se for o espírito dessa moça que estiver aqui, ó. Eu peço que você se aproxime aqui de mim. Tá? Se aproxima do meu aparelho aqui que eu vou tentar te ajudar. Ó. Olha. Travou no meio, ó. Impressionante, ó. Tem presença aqui, ó. Isso. Tem presença aqui, galera, ó. Bem perto da cruz, ó. Vamos fazer o Spirit Box, então? Vamos lá. Vamos lá que o K2 já mostrou que tem presença aqui. Certo? Certo? Oi. Tô aqui. Ó, falou assim. Tô com voz de mulher, tá? Tô aqui. Josi. Tô com voz de mulher. Ó, falou Josi. É Ricardo. É, Ricardo. O seu nome é Josi? Falou Josi aqui, ó. Isso. Esse é meu nome, ó. O nome dela é Josi. Certo, Josi. Me apresentar aqui mais uma vez, tá? Eu sou o Ricardo Alves, tá? Tô aqui só com a intenção de ajudar, tá bom? Josi, eu fiquei sabendo da sua história, do que aconteceu aqui. Deixa eu te perguntar. Você foi a moça que foi assassinada aqui com várias canivetadas? Assassinada. Josi, foi você que foi assassinada aqui? Foi, ó. Foi, falou. Bem aí, ó. Foi, ó. Foi eu sim, ó. Entendi, Josi. Ô, Josi, eu sinto muito pelo que te aconteceu aqui, tá bom? Ó, parece que falou moço ruim. Ó, moço ruim falou aqui, ó. Quem seria o moço ruim, Josi? Foi o rapaz que tirou sua vida aqui? Sim. Sim. Olha. Nítido, ó. Sim. É ele, ó. Meu Deus do céu. O rapaz falou, ele é louco, ó. Ô, Josi. Mas por que você tá falando que ele é moço ruim? Por que que ele tirou a sua vida aqui? Você pode me falar? Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu fiquei sabendo que um rapaz que morava aqui também, ele gostava de você, só que ele não era correspondido. Confirma? É isso, ó. É ele mesmo, ó. Entendi, Josi. Entendi. Ô, Josi. E você não queria nada com ele, né? Não. Não. Ele é maluco, ó. Mas você chegou a tratar ele mal alguma vez, Josi? Ou não? Não. Não, ó. É, o pessoal ali falou pra mim, galera. Ela não tratava ele mal nem nada. Ela só não queria, entendeu? Ela não gostava dele. Ô, Josi. Daí o pessoal relatou aqui pra mim que você conheceu outro rapaz e começou a namorar. É isso? Isso mesmo. Outro rapaz, ó. Certo. Então você se apaixonou por outro... Me apaixonei, parece que... Ó, parece que falou que ele sentiu ciúmes, ó. Então, galera. Mas ela falou que não tratou ele mal nunca, ó. É que... Meu Deus do céu. Ô, Josi. Deixa eu te falar. Aí eu fiquei sabendo que ele soube que você estava namorando um rapaz. Soube, ó. Então foi por isso que ele tirou a sua vida aqui, Josi? Só por causa disso? Só porque você começou a namorar outro rapaz? Ele é louco, ó. Acabou com a minha vida. Parece que ela... Ô, Josi. Só está a sua presença aqui ou tem mais algum espírito aqui com você? Sozinha. 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 Entendi. Se aproxime de mim aqui, tá? Responda aqui para me ajudar no meu trabalho. Ô, Josi. Deixa eu te perguntar. Quanto tempo faz que isso aconteceu, que ele tirou a sua vida aqui? Você se lembra? Sim. Faz dois anos, ó. Faz dois anos, Josi? Isso. Nossa, é recente, ó. Entendi. Ô, Josi, e quando ele tirou a sua vida aqui, quantos anos você tinha? Quero missa, ó. Ó, nítido, ó. Sim, eu vou te ajudar. Só vou fazer mais algumas perguntas. Bem rápida, tá bom? Tá bom. Você pode me falar quantos anos você tinha quando ele tirou a sua vida aqui? 22, parece que falou. Ela era nova, galera. Eu sei que ela era... Ô, Josi, você falou 22 anos, é isso? Isso. Isso, ó. 22 anos, galera. Ela era bem nova. Ô, Josi, eu também fiquei sabendo que quando ele tirou a sua vida aqui, você estava levando a marmita para o seu pai e para o seu irmão, que trabalhava ali na frente, na plantação. Foi isso? Foi isso? O rapaz falou comida para o meu irmão, parece. Nossa, velho do céu. Meu Deus do céu. Entendi, Josi. Entendi. Ô, Josi, deixa eu te perguntar um negócio. Você sabe me responder se esse rapaz que tirou a sua vida aqui, ele está preso? Ou você não sabe? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você sabe se ele está preso, está solto? Ou não sabe? Não sei. Parece que falou não sei. Bom, independente, né? Eu espero que ele pague, que ele se arrependa pelo que ele te fez aqui, tá bom? Ô, Josi. Agora eu vou te fazer umas perguntas bem importantes, tá? Se aproxime de mim aqui, por favor, tá bom? Ô, Josi. Eu sei que é difícil o que eu vou perguntar. Mas você perdoa ele por ele ter tirado sua vida aqui? Você tem que liberar o perdão pra ele pra mim poder te ajudar? Você libera o perdão pra ele, Josi? Libera o perdão pra ele, parece que falou, ó. Isso aí. Isso aí. Perdoei. Que bom. Perdoou, galera. Perdoou ele, ó. Perdoou ele. Perdoei, ó. Isso. Isso. Que bom. Libera o seu perdão, tá? Ô, Josi. Deixa eu te perguntar. O pessoal daqui relatou pra mim. E uns rapazes que vêm mexendo nessa antena aqui. Que eles veem uma moça aqui. Essa moça que aparece aqui é você? É eu mesmo. Sim. Ó, nítida. É ela, galera. Eu mesmo. Ela que aparece aqui, ó. Entendi. Ô, Josi, mas por que você está aqui ainda? Você está presa a alguma coisa ou só está perdida? Não achou o seu caminho? Perdida, Ricardo. Olá. O pai está perdido, ó. Perdido, ó. Às vezes o espírito fica perdido, galera. Fica perdido, vagando. Precisando de alguma ajuda. Alguém faça uma oração, né? Então, tá, Josi, entendi. Ô, Josi. Você se lembra? Se você se lembrar, como foi que ele tirou a sua vida aqui? Você se lembra? Você pode me falar? Meu Deus. Olha, todo arrepiado, galera, ó. Falou bem baixinho aqui, ó. Canivetadas. Ela confirmou. Eu vou ver certinho para passar para vocês, mas falou canivetadas, parece. Isso, ó. Meu Deus. Morri, ó. Tá bom, Josi. Tá bom. Eu vou te ajudar agora, tá bom? Parece que ela pediu uma missa também, né? Oi. Ô, Josi. Isso, ó. Missa. Josi, eu estou com vela e um copo d'água aqui, tá bom? A vela significa luz e a água pureza. Você aceita uma vela e uma oração aqui para você? Aceita. Aceita. Isso. Vou fazer uma oração, então, para você, tá? E que os anjos de luz, eles venham te resgatar. Saia daqui. Vai descansar, tá bom? Sim. Sim. Obrigado. Obrigado. Nossa. Falou aqui. Imagina. Imagina. Obrigado eu, tá? Por me responder aqui, tá bom? Aceita. Galera, deixa eu desligar o Spirit Box aqui. Peraí, deixa eu guardar aqui. Deixa eu desligar aqui. Galera, uma comunicação nítida. E vocês prestaram atenção? Tem um trio que corta ali por trás, ó. Eu esqueci de falar para vocês na apresentação. O pessoal, galera, que eu estava conversando ali, eles falaram para mim que o pessoal tem medo de passar aqui. Até durante o dia. Vocês viram que não passou nenhum carro? É, imagina de noite. Porque um monte de gente relata que já viu essa moça aqui. E, ó, o Spirit Box foi bem nítido, tá? Eu espero que eu tenha ajudado ela, né? Parece que ela aceitou. Parece que ela perdoou ele. Eu vou ver certinho para passar para vocês. Parece que ela falou canivetadas mesmo, galera. Confirmou. Então, eu vou deixar uma vela ali com um copo d'água. E eu espero ter ajudado essa moça. Parece que é joso o nome dela, né? Beleza? Bom, galera, olha lá. Galera, a hora que eu estava fazendo oração aqui, eu pedi até perdão para essa moça, tá? Pedi mesmo de coração. Eu procurei aqui nas minhas coisas. Eu esqueci o copinho, galera. Acabei esquecendo. Saí bem corrido de casa para vir para cá. E o lugar aqui é longe. Eu acabei esquecendo em casa, né? Então, eu pedi perdão aqui, né? Mas eu creio assim, galera. Nada é mais forte do que uma oração. Às vezes, nem de vela precisa, galera. Nada é mais forte do que uma oração. Depois que eu fiz a oração aqui, eu senti um alívio bem grande, né? Mas, ó, está a vela ali. E eu espero que eu tenha ajudado essa moça, tá? Eu espero que os anjos de luz venham resgatar ela, tá bom? E mais uma vez, perdão por ter esquecido o copinho. Beleza? Tamo junto, hein? Tu não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da destruição que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Apenas com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá e debaixo das asas dele tu encontrarás refúgio. Não haverá nenhum mal diante de ti. E nenhuma praga virá de noite te assolar. Não haverá nenhum mal diante de ti. A CIDADE NO BRASIL